E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui, você vai aprender sobre análise gráfica, como interpretar o gráfico, como entender um gráfico, como saber analisar um gráfico, como saber a melhor entrada, o melhor filtro, o melhor gatilho para operar opções binárias. Então, aqui, enquanto eu estou dando boas-vindas, eu vi o movimento, inclusive eu vou fazer mais uma entrada para garantir o movimento. Eu olhei a movimentação na região, o que o Kendall fez, o que o contexto me mostrou, e eu fiz mais uma taxa enquanto eu estou dando boas-vindas aqui para vocês. Você que está chegando aí, é novo aqui no canal, por gentileza, deixe o seu like, deixe a sua inscrição, ative o sino de notificações, deixe um comentário após a aula, isso é a única coisa que eu te peço como agradecimento de uma aula. Está lá, entrada perfeita. Os alunos gostam de repetir, mandam para mim uma mensagem, falam assim, está lá. O que eu faço aqui? Eu simplesmente vi o quê? Fiz a análise do gráfico, analisei como que o gráfico está se movimentando, quando eu vi que o gráfico começou a trabalhar um suporte e resistência nessa região, eu fiz o quê então? Trabalhei meu suporte e resistência. Quando eu vi que o ativo respeitou o movimento, eu aproveitei e fiz o quê? Entrei com mais uma taxa. Tem muita gente que pergunta para mim assim, Ah, Cadu, você olha as velas, vela por vela para fazer uma entrada? Por exemplo, quando você vê este movimento, aí você entra na vela? Ah, quando você vê este movimento, você entra na vela? Não, gente. Se eu olhasse este movimento aqui para entrar, como se fosse aqui um martelo, nunca que essas duas velas seriam de baixa. Se aqui é um martelo nessa região de demanda, eu deveria entrar comprado. Mas por que o preço continuou caindo? É aí que você se perde, porque você fica nessa leitura de vela como se o gráfico fosse um estudo de vela a vela. Como o gráfico fosse uma leitura apenas de vela a vela. Como a leitura que você tivesse que fazer fosse só de vela a vela. E não é só isso. Nós vamos falar mais sobre isso aqui na aula, tá? Antes disso, você que é novo aqui, eu te convido, ó. Se você quiser baixar 16 padrões de candle de correção, está aí no meu canal do Telegram. É só ir na descrição do vídeo ou aí no banner do canal e baixar inteiramente grátis. Cuidado você que vai procurar aí no Telegram, pelo meu nome e minha imagem, tem bandido pronto quanto é lado. Então sempre tem um Telegram falso. Então, onde está o Telegram oficial aqui? Está no link da descrição do vídeo ou no banner do canal. Você vai ver o ícone do Telegram, é só clicar lá, entrar e ir em mensagem fixada e fazer o download, tá bom? Ah, professor, tenho dificuldade, não consegui achar. Como é que eu faço? Entre em contato comigo pelo Instagram, ó. Cadu Rinaldi, tudo junto. Você vai me achar facinho. Também está aí no banner do canal, na descrição o endereço. Aqui você vai ver também, ó, o EAD dos alunos, vai ver os resultados dos alunos. Você pode ler e ver o que os alunos falam do treinamento, que está aqui o link, né? Caso você se interesse e queira saber. Lembrando que está com 60% de desconto. Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga. Onde todos podem estudar de forma vitalícia. Ontem mesmo eu subi atualização de aula. Ontem mesmo. Então, eu subo atualização de aula, troco aula, mudo as coisas quando eu acho necessário. E você, de forma vitalícia, tem o seu acesso para estudar no tempo e quando puder, tá bom? Bom, fazendo todos esses recados, voltando aqui no gráfico. Fiz a minha entrada. Eu acho que foi boa, né? Foi perfeita. Em apenas um ativo, duas entradas. Em uma movimentação, duas entradas. E o que eu estava falando para vocês? Sobre a questão da vela, né? Muitas pessoas entram em contato comigo, falam assim, Cadu, quando você for fazer a entrada, aproxima o gráfico para eu ver a vela. Não adianta. Não adianta eu aproximar gráfico para você ver a vela. Existe o quê? Um contexto de movimentação. Por que eu tenho que fazer este movimento aqui para ver o gráfico? Porque as entradas estão em um contexto de movimentação. A entrada não está na vela. A entrada está em uma movimentação de contexto. Então, por exemplo, se tem contexto para eu fazer a minha entrada, que nem aqui, ó. Eu entrei vendido. Tem contexto para eu entrar vendido ali? Tem contexto. Eu só preciso que o gráfico continue fazendo a movimentação. E qual é o problema desse gráfico nessa entrada de contexto vendido? Eu entrei, ó, na movimentação que o gráfico fez aqui nessa região. Está vendo? A região. Aqui é a região. Cadu, por que você entrou vendido e não comprado? Porque eu não entrei por causa do fechamento da vela. Eu entrei por causa de um movimento gráfico. Então, tem muita gente que confunde. Principalmente aqui em opções binárias. Eles confundem o que é uma análise gráfica, o que é você analisar contexto, o que é você analisar o gráfico, do que você analisar a vela a vela. Porque quando você analisar a vela a vela, você fica limitado só nisso aqui, ó. Ah, Cadu, então você fez essa entrada porque mostrou um candle de baixo e você entrou? Não. Olha só, este candle aqui, ó, ele nem engolfou esse candle anterior. Ou seja, para eu ter uma leitura aqui de vela, para fazer com que eu pudesse entrar continuando nessa tendência, eu teria que no mínimo ter um engolfo, não é verdade? Para mostrar força de movimentação. Não sei se vocês já aprenderam padrões, mas mais ou menos por aí. Então, Cadu, por que você entrou vendido nessa região? Eu entrei vendido nessa região porque existe um contexto gráfico para isso. Eu vou sempre ver gráfico. Deixa eu mudar aqui, senão não dá para desenhar, né? Eu vou ver gráfico. Eu vou ver tendências. Eu vou ver regiões. Eu vou ver candles. Eu vou ver volume financeiro. Ou seja, são cinco pontos que eu olho no gráfico todo dia. Ah, e a leitura de vela? A leitura de vela é meu quinto ponto. A leitura de vela é a quinta coisa que eu vejo. Primeiro eu vejo o gráfico. Depois eu vejo região. Depois eu vejo tendência. Quarto, eu vejo a leitura da vela. Minto, não é a quinta coisa não, tá? A leitura de vela é a quarta. Depois, o quinto, eu vejo o volume financeiro e fluxo do movimento. Ou seja, eu sempre vou ver esses cinco pontos. Ah, Cadu, mas e aqui, ó? A leitura de vela você faz? É claro que eu faço. Principalmente os padrões, que é justamente aqueles padrões que eu deixo para download para vocês aqui, que enquadram nesse movimento, nesse contexto. Só que eu só posso utilizar esta movimentação lógica de leitura de vela se o contexto está ligado. O que é contexto? Esses cinco fatores estão ligados em um movimento. Aí sim eu posso ir e tenho aval de dar minha entrada. É por isso que eu consigo fazer uma entrada como essa, bem feita. É por isso que eu faço uma entrada como essa, bem feita, onde eu entro com duas taxas, sabendo aquilo que o gráfico pode fazer. Porque eu não faço uma leitura apenas da vela. Eu não faço uma leitura na vela. Eu faço uma leitura de um contexto. Então, quando eu abro o gráfico, eu vejo o gráfico aqui, ó. Euro, JPY. Eu vou olhar o gráfico, ó. Eu olho o gráfico. Como é que o gráfico está trabalhando? Então, eu já vejo o gráfico trabalhando, vindo de uma tendência. Aí o gráfico vem de uma tendência. Ele para aqui nessa região. Ele fica travado nessa região. Aí ele já faz o que aqui, ó. Ele marca aqui uma resistência. Não é assim. Você não faz essa leitura. Ele marca aqui um suporte. E quando eu traço, por exemplo, 50% deste canal que eu fiz a minha marcação, olha o que está acontecendo. O gráfico está trabalhando na parte de cima desse canal. Então, isso é já para eu ficar atento sobre o que o gráfico está fazendo. Eu posso ficar atento sobre a movimentação do gráfico. E aí, dentro de um contexto de leitura que eu vou fazer, através do que o gráfico me mostra, eu posso fazer uma leitura da vela. Eu posso fazer uma leitura de movimento. Esses dias mesmo, um aluno mandou uma mensagem para mim, um aluno do treinamento, perguntando sobre esse movimento aqui, ó. Ah, Cadu, o gráfico fez isso, que é um movimento que eu mostro no gráfico. Eu falei para ele, não, o gráfico não fez o que você me perguntou. Por quê? Porque isso aqui são apenas pullbacks em uma tendência. Isso você vai ver toda hora. Toda hora. Então, fazer uma leitura de vela fora de um contexto de movimento é, dentro da análise gráfica, isso é algo que não existe ou que não funciona. Por quê? Porque não existe leitura de uma vela fora de um contexto. Toda leitura de vela tem que estar no contexto. Ó, aí eu fiquei conversando aqui, eu perdi a oportunidade. Eu ia fazer uma entrada de compra aqui nessa região. Cadu, por que você vai fazer uma entrada de compra nessa região? Porque o contexto gráfico me mostra uma entrada de compra na região. Bom, era a entrada de compra que eu ia fazer, perdi a oportunidade, o que eu faço? Mudo de gráfico. Saio do euro JPY, vou para euro GBP. Vamos ver se nós temos uma oportunidade. Olha aqui, gráfico explodindo, gráfico explodindo. Olha o contexto que eu faço aqui. Eu tenho essa região onde ele foi buscar o movimento. Eu tenho essa região onde ele foi buscar o movimento. E eu tenho o quê? O trabalho aqui, ó, do 50%. Então, eu já sei um pouco do movimento que ele está fazendo. Eu sei o porquê ele está indo lá. É um risco eu entrar aqui? É um risco, mas eu vou fazer essa entrada. Por quê? Porque ele está chegando lá nessa região pela segunda vez apenas. Mas é um risco. Por quê? Porque pelo trabalho que o gráfico está fazendo, ele me mostra uma força. Ó, vou entrar de novo, tá? Vou entrar de novo como eu fiz na primeira entrada, com duas taxas. Por quê? Porque se ele respeitar a movimentação gráfica que ele me mostra, eu vou sair altamente lucrativo. Mas se eu tomar um loss ali, o que vai acontecer? Eu vou aceitar o loss e eu vou entender o porquê do movimento. Quando eu entendo o movimento, independe da vela na região. A vela vai ser apenas um contexto do movimento. Então, essa vela gigante que você acabou de ver, ao invés de eu fazer uma leitura de vela de impulsão de movimento, ela se tornou o quê para mim? Uma vela de exaustão de movimento. Mas como... Tá lá, tá lá, ó. Olha que entrada perfeita. Mas como eu vou saber isso? Entendendo o contexto. Por isso que não se faz leitura de vela só para operar. Por exemplo, eu vejo um candle como esse. O que é isso? Impulsão de movimento. Eu vejo um candle como este. Impulsão de movimento. Eu vejo um candle de baixa como este. Impulsão de movimento. Agora, o que é um candle como este? É uma impulsão de movimento? Ah, Cadu, é um candle de força numa tendência de alta. Vai. Vai quebrar a cara entrando comprado. Por quê? Porque eu tenho que ver com texto gráfico. Contexto gráfico. Movimentação. Essa história de você fazer uma leitura de vela, simplesmente porque você viu uma vela e por causa da vela o movimento vai ser feito, isso não funciona. Não funciona. Aprenda opções binárias, você tem que ser técnico, tem que ter conhecimento, tem que entender movimentos, para você poder fazer movimentos como este. Então, eu fiz duas taxas em uma entrada, mais uma entrada perfeita, mais duas taxas em uma entrada, ou seja, fiz 5 a 1. Perfeito, 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 5 a 1. Aqui, qual é o tempo que eu levei para fazer isso? Nem sei quanto tempo deu aqui. Ou seja, você tem que saber fazer uma leitura. Por exemplo, por que que eu digo isso para você? Como eu falei para você esses dias, o aluno mandou uma mensagem assim, né? O movimento era assim, ó. O movimento era assim, desse jeito. Aí ele falou assim, Cadu? Ele mandou para mim, falou assim, Cadu, fez um... Não, era dessa cor aqui, ó. Ele falou assim para mim, Cadu, fez um movimento de martelo aqui? E aí, estava uma tendência de baixa, presta atenção no que aconteceu. Isso acontece com você, estava uma tendência de baixa, fez um martelo. O que que eu fiz? Ele entrou comprado. Mas aí ele falou assim, mas aí o preço vem embora. Aí ele fala assim para mim a pergunta, Cadu, mas fez um martelo aqui, é um padrão de correção. Não era para o preço continuar subindo? Por quê? Porque ele fez só a bendita leitura, vamos escrever aqui, leitura de vela. Está errado fazer a leitura de vela? Não, não está errado. Porém, dentre todos aqueles movimentos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco movimentos. Primeiro, eu vejo gráfico, regiões, vejo tendência, vejo, aí eu vejo a vela, vou colocar a vela, né? Eu gosto de falar o candle e vejo o volume. Então, é no quarto, está na leitura do gráfico, que eu vejo o velo. Então, eu vi o gráfico, como ele está funcionando, eu já sei como ele está funcionando. Eu vi as regiões, eu vi a tendência. Aí, quando eu vejo um candle como esse aqui, sabe quando que eu vou entrar comprado aqui? E nunca, nunca, porque candle fora do lugar não tem significado algum, não tem significado algum. Por isso que eu falo para vocês baixarem aqueles padrões de candle, lerem aquele e-book, ensinando um pouco sobre isso. Isso aqui é pedir para tomar loss, porque o gráfico está mostrando que ele está em tendência. Aí, ele me pergunta assim, então, Cadu, por que a vela fez isso aqui? Isso aqui apenas é um pullback de movimento. Por isso que você tem que entender abertura e fechamento de vela, para fazer a leitura de vela dentro de um contexto. Aprenda, trade iniciante, ou você que é um trader iniciante, você que está começando seus trades agora, que é iniciante no trade. Leitura de vela se faz em contexto gráfico, não se faz leitura de vela a vela. A leitura de vela deve ser feita em um contexto gráfico, em opções binárias. Entenda isso, entenda isso. Leitura de vela é feita em contexto gráfico, em opções binárias. Leitura de vela nunca é feito simplesmente vela a vela. Ou seja, se você olhou o gráfico, se você olhou a região, você olhou a tendência, não tem nada que faça este candle fazer um contexto de correção. E viu o volume? Então, não é para entrar comprado na região? Você conseguiu compreender? Eu não sei você, mas os alunos, quem é do aluno e trabalha e estuda isso, sabe do que eu estou falando. Bom dia, professor. 2x0 para a conta. Isso é profissionalismo. Poucas entradas, aguardando as melhores oportunidades. Gratidão sempre. Fica com Deus. Entradinha de 150 pila, lucro de R$133, mais um lucro de R$50. Tá bom, né? Duzentinho, em duas entradas. Aluno, esse aqui é o Rodrigo. Voando. Perfeito, excelente. Olha aqui, ó. Bom dia, professor Cadu. Melhor mentor. Estou um pouco sumido, mas os resultados continuam vindo. Paciência e sabedoria. Movemos o gráfico. O segredo é operar todos os dias e saber respeitar o gráfico. Olha aqui o aluno deixando a dica para você. O segredo é respeitar o gráfico. Por que ele fala isso? Porque não sou eu que faço uma leitura de vela, uma leitura de contexto gráfico e acho que o gráfico tem que fazer o que eu quero. Não. O gráfico faz o que ele quer. Eu que tenho que fazer o que o gráfico está fazendo. Olha que perfeita a leitura dele. Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze entradas, dez acertos e dois loss. Por que o aluno consegue fazer isso e você não consegue? Porque ele aprende a respeitar o gráfico, ele aprende a ler o gráfico, ele aprende a fazer a leitura do gráfico, ele aprende análise gráfica, ele aprende que o Price Action faz parte de uma análise gráfica. Sem análise gráfica você não chega a lugar nenhum, gente. Me desculpa, mas não chega. Olha isso aqui. Essa aqui é a Maria, né? Se não falha minha memória. Se eu trocar o seu nome, desculpa. Primeiro, indo contra a tendência, muitos irão dizer, mas quem aprende análise gráfica no treinamento Hunter sabe o que faz e está lá. Obrigado, professor. Sem palavras para descrever o quanto o conhecimento te salva. Exatamente. Ela aqui ainda demonstra, né? Fez um trade contra a tendência. Eu posso fazer trade contra a tendência? Eu costumo falar para todo mundo que você pode fazer o que você quiser no gráfico. O que você tem que aprender é entradas com baixo risco. Se você vai entrar contra a tendência, mas é um baixo risco, você compra o risco. Como assim comprar o risco? Você entra sabendo o que pode acontecer. E é isso que é saber fazer uma leitura do contexto gráfico. Entendendo a leitura da vela, entendendo a leitura do gráfico, a leitura da tendência, a leitura da região, entendendo o que a análise gráfica nos traz como técnica. Por isso que o aluno vai e faz lucros assim mesmo. Olha esse aluno aqui, ó. Cheguei no módulo 7, estou como? OTC virou brincadeira de criança para mim. Está tão fácil, 17 a 6. Muito obrigado, Cadu. Todo dia me aperfeiçoando cada vez mais. É, inclusive são muitas entradas, né? Eu não sei se esse 17 a 6 foi num dia só, foi na semana, mas aqui ele mostra uma sequência, né? De uma, duas, três, quatro, cinco entradas perfeitas aqui, né? Praticamente 250 dólares aqui em pouco tempo. Gente, isso aqui é conhecimento. Está certo que extrapolou um pouco na quantidade de entradas, mas isso são ajustes que você vai fazendo. Eu entendo quando o aluno está aprendendo e ele vê a maravilha de que realmente ele está aprendendo, através de um método sólido, de uma técnica sólida, de você entender o gráfico e saber o que está fazendo e ganhar o seu dinheiro de forma honesta e correta. Então ele fica tão maravilhado com aquilo que ele não sabe a hora de parar. Mas isso, com o tempo, o aluno também vai se ajeitando, ele vai entendendo como que tem que fazer os seus trades e vai ganhando dinheiro. Olha, inclusive esse aqui é o Maico, perdoa se eu esquecer o nome, tá gente? Porque muitos alunos às vezes eu me confundo. Esse aqui é o Maico, ele mandou essa mensagem hoje para mim e ainda disse assim, que antigamente ele não sabia nem o que era saque. Ele não sabia o que era saque. Hoje ele faz saques todos os dias, inclusive às vezes duas vezes ao dia. E tem gente que reclama aí, que diz que não consegue nem sacar da corretora, diz que tem gente que nunca fez um saque. Por quê? Porque não sabe o que está fazendo. Tem gente que não sabe analisar o gráfico, tem gente que não sabe fazer uma leitura do gráfico, tem gente que não sabe fazer a leitura de vela certa, tem gente que não sabe nem se cadastrar numa corretora, tem gente que não sabe fazer nem um saque na corretora. E aí acontece, falar que a culpa é de corretora, que a culpa é do fulano, que a culpa é do beltrano, que a culpa é do ciclano. Ah, pessoal, o pessoal está sempre acostumado a jogar a culpa em todo mundo, menos nas próprias costas, né? Mesmo assumir que não sabe fazer, ninguém quer assumir. Ninguém quer assumir que é ruim e que precisa melhorar. Então, se você não consegue, assume que você precisa de ajuda, que você é ruim nisso e você precisa aprender. É simples assim. E aí você tem que dar um passo. Como é que você aprende? Estudando, não tem outra forma. Não tem outra forma, você só aprende estudando. É o que o Maico fez, ó. O Maico fez isso. Olha aqui, ó. Quatro entradas seguidas perfeitas, ó. Bom dia, professor Cadu. Quatro horas da manhã, que é um horário que eu gosto também. O gráfico estava tão maravilhoso que foi quatro a um atrás do outro. Fiz 102 reais rápido e mais que uma meta batida e tchau mercado. E mais um saque de 250 reais, só para não passar a semana liso. Tá vendo? É isso aí, ó. Isso aqui é profissionalismo. Quatro entradas perfeitas, vai lá, faz um saque, deixa um dinheiro lá, come stop, continua fazendo, saca, ganha o seu dinheiro sem precisar de ninguém. A única coisa que ele precisou fazer é o seguinte, foi estudar, aprender através de um método e técnica que realmente funciona aí, que está aí, ó. Dezenas de anos aplicando nos gráficos, mundo afora, seja forex, índice, cripto, qualquer tipo de mercado e funcionando, que é a análise gráfica. Que é a única coisa que eu estudei na vida, que, ó, são anos, que funciona, gente. Que é consistente, por quê? Porque você aprende a ler o gráfico. Você aprende a fazer a leitura de um contexto gráfico. Você entende que quando você chega aqui no gráfico e vê vela como essa, ó. Por exemplo, tem gente que vai chegar aqui nesse gráfico, vê um candle como esse, vai falar assim, nossa, é um martelo. Um martelo em região de resistência. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sentar o dedo e vou jogar o preço para baixo. Aí, o que ele faz? Toma loss. Por quê? Porque ele se apegou nesse movimento de uma vela. E gráfico não significa uma vela. O gráfico é um contexto de movimento. É um contexto gráfico. Você precisa entender o gráfico se ele vai subir, se ele vai descer. Para depois você fazer a leitura de vela e entender se a vela pode subir ou se a vela pode descer. Não tem como você querer saber se a vela vai subir, se a vela vai descer, se você não entender se o gráfico vai subir ou se o gráfico vai descer. Por isso é importante você entender o que é uma leitura de vela ou fazer a leitura de velas dentro da leitura do gráfico. Dentro da leitura de um gráfico. Interpretando o gráfico, entendendo o suporte e resistência na região para aprender como operar o suporte e resistência e fazer essas entradas. Porque se não, você vai chover no molhado. Você acaba não saindo do lugar. Conseguiu entender? Eu trouxe essa aula justamente por causa dessa dúvida desse aluno. Quando ele viu esses candles no meio da tendência, ele foi entrando contra, tomou tinta, entrou contra, tomou loss. Por quê? Porque ele achou que uma vela por si só faz verão. Não tem aquela música das andorinhas, as andorinhas voltaram, sei lá como é que é a música. Eu sei que tem um ditado, uma andorinha só não faz verão. Por quê? Precisa de uma revoada, de um bando de andorinhas para fazer alguma coisa. O gráfico é a mesma coisa. Um candles só não faz verão, precisa de uma revoada, de um montante de candles para você entender que o gráfico está fazendo e você compreender o contexto do gráfico. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Já te convido para você deixar um like, deixar, se inscrever aí no gráfico, deixar aquele comentário após a aula. Você que tem vontade de aprender, que tem interesse de aprender e parar de apanhar do mercado, vem para o treinamento. Aproveita o super desconto, aproveita essa promoção, vem estudar, é de forma vitalícia. Você vai sempre estar estudando na nossa plataforma de estudos, onde você vai aprender realmente como funciona a análise gráfica. Tá bom? Eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto